O Meu Desafio Traz as Suas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo uma pertinência O Meu Deus me traz em volta essa ilumina Porque tudo que eu tenho é o Seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina a vou guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar um tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz aqui em trás A ausência do Seu olhar Traz as Suas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo uma pertinência O Meu Deus me traz em volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o Seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Yeah, yeah, yeah O Meu Deus me traz em volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o Seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh 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 Obrigado.